O Papa Francisco chegou nesta sexta-feira à Armênia. A população cristã do país vê o pontífice como um mensageiro da paz e como seu melhor advogado frente à Turquia, que continua a negar o genocídio de um milhão e meio de armênios durante o Império Otomano. Pela segunda vez, Francisco usou a palavra genocídio e afirmou que este episódio marcou o início da triste série de catástrofes do século passado. A Turquia rejeita o termo e afirma que aconteceram matanças entre turcos e armênios. Durante a visita de três dias, o Papa deve pronunciar várias mensagens sobre a paz, os refugiados e os direitos das minorias religiosas. Francisco vai estender a mão à Igreja Apostólica Armênia, que se separou da católica no século IV. O drama dos muitos mártires cristãos do país, que registrou em sua história vários massacres e deportações, estará no centro da visita. Em sua 14ª viagem ao exterior, Francisco apelou para a responsabilidade da Europa para garantir o bem viver conjunto. A declaração foi dada após o voto histórico britânico a favor de uma saída do Reino Unido da União Europeia.